Oi, eu sou o João Machado do Poliedro e o papo é história. Tema de hoje, a industrialização no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Vocês já estão aqui com uma imagem de um interior de uma fábrica brasileira em 1880. Uma foto do Marco Ferrer, para ilustrar um pouquinho essa questão, esse tema, trazer a luz do dia, o tempo histórico a demonstrar que já tínhamos indústria no final do século XIX. Mudamos, transitamos para uma outra imagem, agora ensacamento de café e, bom, não era industrialização? Sim, é industrialização, mas a industrialização começa com o café. Por isso o título E tudo começou com o café. A indústria brasileira, ela nasce no século XIX, após bloqueios legais vários estabelecidos pela metrópole portuguesa durante o período colonial. Com o advento da emancipação política e pelos frutos vários do café, nova riqueza agrícola consolidada no país após o declínio do ciclo do açúcar, em virtude da ampliação concorrencial vivida desde o século XVIII. A gente está falando justamente da transição. O açúcar era a principal riqueza do país até o século XVIII. No século XVIII a gente tem o ciclo do ouro, que vai ocupar o espaço, mas que não substitui definitivamente, até porque exauriram-se as minas. Na sequência, o açúcar volta a ser o produto maior da economia brasileira. Mas ele já enfrenta uma onda de concorrências externas fortíssimas, que faz com que o mercado já não seja tão lucrativo assim. Na transição do Brasil colonial para o Brasil independente, entre a vinda da família real, a ascensão ao trono de Dom Pedro I, posteriormente indo a Portugal novamente, deixando para seu filho Dom Pedro II o comando da nação, nós vamos ver o surgimento dessa nova riqueza que é o café. E o café não se estabelece na mesma região do açúcar. O açúcar é no Nordeste. O café fica no Sudeste, especificamente São Paulo, Minas, posteriormente migrando para a região paranaense. Esse é o motivador da industrialização, entre outras mudanças importantes da história do Brasil. Sobre as origens da indústria no Brasil, agora vocês estão vendo uma indústria, uma fábrica de ferro em Sorocaba, em 1884. O café proporcionou o capital, estabeleceu um novo centro econômico como elemento motriz da riqueza nacional em São Paulo e Minas Gerais, criou elos com o capital externo para atingir mercados internacionais e repercutiu a riqueza criada na expansão regional, com o crescimento de cidades, a criação e a expansão da malha ferroviária e a diversificação de investimentos que ocasionou o primeiro surto industrial brasileiro. Então vejam, a gente destaca o café justamente porque ele é o elemento da criação de riquezas, que estabelece um novo padrão, um novo centro econômico, uma relação maior com o exterior, já dentro de uma voga mais capitalista, internacionalizada do que o açúcar, sem as restrições que o açúcar tinha por sermos colônia. O Brasil é um país independente, apesar de ser império, é um país independente. Posteriormente migra para o modelo republicano, o que teoricamente também melhora o processo das negociações comerciais internacionais. Aqui uma foto de um estaleiro no Rio de Janeiro, também no século XIX, em 1862, e continuamos falando sobre as origens da indústria no país. Os estímulos à imigração oferecidos pelo governo brasileiro na Europa, em regiões onde o trabalho e a terra eram mais escassos, trouxeram mão de obra de nações como Itália, Alemanha, Espanha, para o Brasil. Parte destes imigrantes se integrou ao trabalho na lavoura, no processo de substituição dos escravos, dos escravos africanos. Outros se assentaram na nascente indústria. É uma mão de obra que já tem um nível de especialização, de informação maior e que, por isso mesmo, já tem uma condição ou uma capacidade de assumir funções que ainda são desconhecidas para o trabalhador interno brasileiro. Nós não tínhamos indústria, nós não tínhamos conhecimento dos processos. E os trabalhadores, é claro que eles também aprenderiam. Mas trazer uma mão de obra estrangeira, das regiões mais pobres da Europa, oferecendo terra ou trabalho, ou a possibilidade de prosperar, foi um meio encontrado pelos barões do café, pelos comandantes da política nacional, para alavancar o esforço econômico brasileiro de então, virada do século XIX para o século XX. As estradas de ferro e o progresso. Vocês estão vendo a chegada do trem em Juí, lá no Rio Grande do Sul. A necessidade de escoamento da produção cafeira paulista e mineira motivou investimentos em infraestrutura, nas cidades e também em transportes, que ligassem os centros produtores às áreas portuárias. Esta estrutura ligou as cidades de diferentes partes do país e fez com que as ferrovias se tornassem importante meio de deslocamento de cargas, entre as quais os produtos industriais brasileiros e de pessoas. O produto industrial brasileiro, ele não circula para fora nesse período, nessa virada de século XIX para o XX. O produto industrial brasileiro, ele está mais restrito aos mercados internos e tem uma circulação regional, principalmente regional. As cargas principais são as cargas de produtos agrícolas, principalmente o café. Do deslocamento da alta homogiana, das regiões do café produzido em terras roxas, lá mais para o interior de São Paulo, sul de Minas, região do Triângulo Mineiro, para o Porto de Santos, para os portos no Rio de Janeiro, que pudessem fazer o escoamento dessa produção para o exterior. Era isso que a gente exportava, basicamente falando. Produtos industriais, não. Mercado interno, regional, esse é o foco. Até porque a produção é pequena e comparativamente em termos de capacidade produtiva e qualidade do produto, o nosso produto ainda é inferior ao produto estrangeiro. A Grande Guerra de XIV e o crescimento industrial brasileiro. Vocês estão vendo aí uma foto, também de época, um navio com imigrantes italianos chegando ao Brasil e a gente destaca a Primeira Guerra Mundial para o crescimento industrial brasileiro como um elemento motriz. Vamos explicar isso. O envolvimento das nações europeias na Primeira Guerra Mundial ocasionou para o Brasil a retração na oferta de bens industrializados. A demanda interna brasileira já existia e precisava ser suprida. Esta ausência dos produtos importados fez com que a nascente indústria nacional tivesse que suprir a necessidade do mercado interno e crescer a uma média de 8,5% ao ano durante o período em que durou o conflito. Vejam, um crescimento de 8,5% ano após ano, a partir de 1914 até aproximadamente 1920. São quase 10 anos numa faixa de crescimento altíssima, porque tínhamos que suprir o mercado interno, carente de importações. As indústrias europeias e americanas, focadas no esforço de guerra, não conseguiam vender para nós e para outros mercados. Aí é lógico, nessa brecha, nesse espaço, os industriais brasileiros se localizam, passam a atuar, as indústrias ainda são muito de fundo de quintal, são indústrias ainda incipientes, com processos arcaicos, pequenas, mas que vão tentar suprir essa demanda. É um surto. E o operariado brasileiro? Vocês estão vendo aqui uma foto dos operários diante das máquinas em que trabalhavam aqui em São Paulo. O operariado brasileiro do início do século XX, contando com boa parte de seus integrantes oriundos de países europeus, não apenas tinha melhores condições técnicas para realizar os trabalhos, como também maior consciência de direitos e reivindicações a serem cobradas, juntamente a patrões e ao governo brasileiro. A grande greve de 1917, transformada em caso de polícia pelas autoridades brasileiras, revela a politização do operariado em cidades como São Paulo e o despreparo dos governantes para lidar com os trabalhadores urbanos. Vejam, o operário, sendo um imigrante europeu, ele traz as referências políticas e a luta dos trabalhadores que já ocorria de forma muito intensa em suas nações. E é lógico que eles vão pleitear os direitos, aos quais não têm acesso ainda numa nascente indústria brasileira. Quando isso se consolida numa greve de maior porte, como em 1917, qual é o caminho seguido pelas autoridades brasileiras? É desordem, é desacato. Não é uma greve com finalidades legítimas e, por conta disso, é um caso de polícia. Bota todo mundo no xadrez e acaba logo com essa abaderna. Foi mais ou menos essa a forma como as autoridades encararam e, é lógico, pressionados pelos patrões. Bom, isso é para ter uma ideia de como era o perfil desse operariado. A palavra do especialista, a gente traz aqui um trecho do Celso Furtado, economista. E ele nos diz o seguinte, o processo de industrialização começou no Brasil, concomitantemente em quase todas as regiões. Foi no Nordeste que se instalaram. após a reforma tarifária de 1844, as primeiras manufaturas têxteis modernas e, ainda em 1910, o número de operários têxteis dessa região se assemelhava ao de São Paulo. Entretanto, superada a primeira etapa de ensaios, o processo de industrialização tendeu naturalmente a concentrar-se nessa região. A etapa decisiva de concentração ocorreu, aparentemente, durante a Primeira Guerra Mundial, época em que teve lugar a primeira fase de aceleração do desenvolvimento industrial. Vejam, muito importante, ele ressalta aquilo que nós acabamos de dizer, a importância da Primeira Guerra Mundial, a fundamentação em São Paulo, no início do século XX, como o grande centro industrial brasileiro, para onde veio essa mão de obra estrangeira, de imigrantes italianos, alemães, espanhóis, como mencionamos, o Celso Furtar está consolidando essas informações. Ele nos esclarece, no entanto, que o surto industrial brasileiro, que começa por volta de 1840, ele é mais ou menos bem dividido nesse princípio, entre Nordeste, Sudeste, Sul, vão surgindo indústrias, não existe ainda polo industrial, como se consolida posteriormente com São Paulo. Está bem dividido, bem equacionado. Depois é que São Paulo e o Sudeste, no geral, o Sul um pouco atrás, acabam aglutinando mais empresas, mais indústrias. Saiba mais. Saiba mais, a gente recomenda o artigo Mataraz, o Senhor Indústria, publicado pela revista de história, disponível na internet. Celso Furtado e o início da industrialização no Brasil, um artigo científico publicado na revista de economia política, e um artigo científico publicado pela revista da USP, com o título A Industrialização Antes dos Anos 30. Bons estudos, até a próxima. Obrigado. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto